A Polícia Civil divulgou ontem à tarde que prendeu no último final de semana quatro pessoas suspeitas de integrar em uma organização criminosa Durante as investigações, a Polícia Civil em Itajubá, no sul de Minas, chegou a um suspeito de 34 anos O homem estava numa casa e estaria armado Segundo a polícia, ele teria tentado fugir, mas foi alcançado e detido O homem era considerado foragido por crimes de homicídio, porte de arma e outros delitos cometidos na região de Pouso Alegre, também no sul de Minas Na casa onde o suspeito foi preso, estavam duas mulheres Uma de 39 e uma de 23 anos E um homem de 33 anos, que também foram conduzidos para a delegacia O investigador da Polícia Civil, Arthur Goulart, falou sobre a ação Vamos ver, balança aí Nesse último sábado, 13 de março, nossa equipe da Polícia Civil teve sucesso em localizar a residência onde estariam escondidos membros do PCC As informações davam conta que eram indivíduos perigosos Algum deles já comandado judicial em aberto E com base nessas informações, reunimos quatro equipes da Polícia Civil Deslocamos até o local, realizamos o cerco da residência Durante o adentramento no imóvel, um dos indivíduos estava com arma impune, reagiu à prisão Empreendeu fuga entre casas e telhados das residências dos vizinhos Mas ele foi capturado por uma das equipes do cerco Encontrou ele com um revólver calibre 38 carregado As outras pessoas que estavam na casa, duas mulheres e um homem Também são ligadas à organização criminosa Foi encontrado um caderno que tinha informações sobre membros do PCC Dizendo o vulgo, a data do batismo, a função dentro da organização e locais onde estavam presos Essas informações indicavam para a gente que uma das pessoas ali tinha um alto grau Dentro da organização, responsável por tomadas de decisões e gerenciamento de conflitos Os dois homens já são muito conhecidos aqui na nossa região Sendo que um deles é uma espécie de pistoleiro também do crime organizado Responsável por homicídios de membros de facção rival Ameaça às juízes, atentados contra agentes de segurança pública Eles foram presos, celulares apreendidos, arma de fogo apreendida E as identificações vão continuar no sentido de identificar Com quem que eles estão associados na nossa região Para identificar possíveis membros a mais ou simpatizantes E a rede criminosa que eles estão atuando aqui Aqui é um negócio, gente, presta bastante atenção Presta atenção no que eu vou falar Nós estamos passando por uma pandemia, certo? Tá, as pessoas estão com muita dificuldade para tudo Financeiramente, muita gente desempregada, muita gente passando aperta Muita gente muito comerciante sofrendo Só que o bandido, o ladrão, o vagabundo Ele continua cometendo o crime Porque ele vive do crime, ele vive da bandidagem E infelizmente, ele está, hoje, o bandido Está trazendo mais pessoas para o mundo da bandidagem Porque tem muita gente que já tem a tendência Aí vem um aperto, a pessoa vai e acaba entrando no mundo do crime Errado! Errado fazer isso Porque a polícia não está de quarentena A polícia está trabalhando, viu? E depois... E depois... E depois... E depois... E depois... E depois...